Que Mark Marks é um talento nato da história da MotoGP, ninguém pode negar. Só que também é verdade que sua carreira ganhou um novo rumo por causa de suas muitas lesões. Marks anunciou hoje que além do GP da Argentina, também vai perder o GP das Américas neste fim de semana. Isso acontece por ainda se recuperar da cirurgia na mão direita, depois do acidente com Miguel Oliveira em Portugal. É, portanto, mais uma ausência confirmada, que mostra que o espanhol ficou fora de quase 50% das corridas da MotoGP desde 2020, o ano em que o calvário do multicampeão começou. Mark fraturou o úmero no GP da Espanha daquela temporada. Após uma tentativa frustrada de retornar uma semana depois no GP da Andaluzia, ele perdeu o restante do campeonato e passou por novas cirurgias. Em 2021, Marks ficou fora das etapas iniciais disputadas no Catar, mas retornou ao grid no GP de Portugal. O piloto da Honda venceu três vezes naquela temporada, faturando os GPs da Alemanha, das Américas e da Emília-Romanha. Porém, optou por não disputar as etapas finais do campeonato, no Algarve, em Valência, para focar na recuperação das lesões para o ano seguinte. Só que logo no GP da Indonésia de 2022, apenas a segunda etapa da competição, Marks sofreu quatro quedas e chegou a ser vetado da corrida principal. Lá, ele foi diagnosticado com diplopia ou dupla visão e perdeu a etapa na Argentina. Após a prova na Itália, Marks decidiu passar então por uma nova cirurgia no úmero e ficou afastado por outras seis corridas. Agora, em 2023, das três primeiras etapas, o ex-campeão da classe rainha participou apenas da primeira. Dessa soma toda, o número é negativo para o espanhol. Em 55 corridas, disputou 28 e ficou fora de 26 delas. Austin marcará sua vigésima sétima ausência. O piloto de Cervera se pronunciou nas redes sociais e pediu paciência em seu processo de recuperação. Após conversar com a equipe médica liderada pelo doutor Inácio Roger Dionia, decidimos não assumir riscos. Desta maneira, não conseguirei correr em Austin. Vou continuar a trabalhar e me reabilitar, como tenho feito até agora, para voltar à moto tão logo for possível. Obrigada pelo apoio e vejo vocês em breve. Se você gostou desse vídeo, deixe por favor o seu like, seu comentário. Também se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio, se você não for inscrito. E claro, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E aí Música